A Rodrigues trabalha como doméstica há 13 anos em Campina Grande e ela pode se considerar uma privilegiada, afinal, nunca trabalhou ilegalmente. Faz 12 anos que eu trabalho só numa residência de carteira assinada. E tem mais um, antes de eu começar com essa patroa, eu assinei a carteira antes. Então, pra mim, é um privilégio. Ela ficou feliz com a lei das domésticas, principalmente porque, a partir de agora, suas companheiras de profissão terão os direitos assegurados. O seguro que a gente tem é a carteira assinada, né? De você chegar, ficar doente, não poder trabalhar, ou você chegar, chegar à sua aposentadoria, né? Ter seu benefício. A partir de agora, o empregador que descumprir a lei das domésticas, que prevê a assinatura da carteira de trabalho, a fixação dos horários e o pagamento de horas extras, será multado. A punição varia de acordo com três fatores. A idade do empregado, o tempo de serviço e o número de profissionais que atuam na mesma residência. Bom, os direitos das trabalhadoras, né, está... A gente vê que no processo da legislação brasileira, os trabalhadores, no geral, foram contemplados de uma forma bem considerável. E as trabalhadoras domésticas teve um processo, um avanço nessa legislação que veio beneficiá-las. Durante a produção dessa reportagem, o repórter cinematográfico da TV Borborema, Bruno Herbert, flagrou uma mulher limpando as janelas de um edifício sem o uso de nenhum acessório de segurança. Ela estava na parte externa da varanda e, depois que terminou o serviço, voltou para a parte interna do apartamento. Isso exige equipamentos de proteção individual. E a limpeza de um prédio, uma limpeza específica, que é muitas vezes feita por algumas empresas, com a devida segurança.